Por um bom tempo, os construtores deram na telha de pensar que toda a empregada doméstica era anã. Mesmo nos apartamentos espaçosos, o quarto de empregada mal dava para colocar uma cama de 1,40m. Ainda hoje, sobretudo nos setores centrais, sul e oeste em Goiânia, ainda existem muitos prédios com esse minúsculo espaço, lugar hoje que serve para guardar tranqueira. Agora está sendo alardeado na mídia apartamentos pequenos, um sucesso de vendas de apenas 12 metros quadrados, um espaço menor do que uma vaga de garagem. Sem essa, por mais que seja interessante diminuir espaços para faturar, podem me chamar de atrasado, mas considero essa estratégia um horror. Num país com tanto espaço, será mesmo necessário colocar seres humanos para morarem oprimidos numa espécie de jaula? Olhando o olho, já nos basta ficar exprimidos nos ônibus, engarrafados no trânsito e etc. Chegar em casa para viver num cubículo, mesmo que bem decorado, sem lugar para sequer fritar um ovo, lavar uma roupa, porque tudo é feito em áreas comuns, não é evoluir, é entristecer a vida. Dizem que tem fila de interessados. Pois é, o próximo passo será dormir em caixões espaçosos, com mini-TVs. Se morrer, pega na alça e pronto.